E aí família Palmeiras, tudo joia com vocês? A coisa tá ficando pesada lá dentro do Palmeiras para a oposição e até mesmo alguns que estavam ao lado da Leila Pereira não pegou muito bem essa situação dessa coletiva não e ainda está prolongando esse assunto aí. Diante da carta do Paulo Nobre, diante dessa situação onde a Leila Pereira se sente acima do bem e do mal, alguns conselheiros até me mandaram aqui, e eu vou ler exatamente o que me mandaram. Ela mexeu com quem não deveria. Os conselheiros que prezam pelo Palmeiras, sem interesse, têm obrigação de protocolarem um pedido de impeachment desta mulher por falta de decoro e desrespeito com a nossa história. Me mandaram até o artigo aqui. Pode-se pedir um impeachment com as seguintes regras. Pra não enrolar muito e pra vocês entenderem melhor, eu vou deixar aqui o artigo e na descrição, eu vou deixar tudo pra vocês lerem com calma. Mas, é diante do artigo 42, 44 e 33, tem algumas inflações que a Leila Pereira passou dos limites e segundo a oposição, e até mesmo alguns do lado dela, se sentiram ofendidos por tanta coisa que ela falou que não caiu muito bem dentro da sociedade esportiva Palmeiras. Resumindo, o artigo 42 impõe-se na pena de cassação do título no caso de inflação disposta a quem está à frente do Palmeiras. Aí, pede pra voltar no artigo 32 e no artigo 33. No artigo 43, indeferir-se no critério da diretoria executiva pedido de demissão formulado pelos inflatores dos associados se houver transgredido as normas da sociedade esportiva Palmeiras. Aí tem o artigo 44, que não vem ao caso, e depois eles pedem também pra ler o artigo 33, que no parágrafo 5 fala sobre participação de atividades ou movimentação que, direta ou indiretamente, se incumbe a indeferir a sociedade esportiva Palmeiras, expor a sociedade esportiva Palmeiras, né? Então, os artigos estão aqui, depois vocês lêem com um pouco mais de calma, mas é interessante a gente ler por completo. Senão eu vou ficar aqui fazendo o vídeo só por isso e não faz sentido. Mas eu acho bacana vocês irem atrás e ou ela tomou uma decisão realmente do que ela quer ou então ela vai respirar novos ares, porque eu acredito que a oposição está querendo estar em cima da Leila Pereira, até pra ter um pouco mais de transparência, algo que ela não tem. Palmeiras é engraçado, até de interesses próprios, né, meu? Ela falou muito sobre interesses, mas a gente vê que o Palmeiras não busca realmente valorizar o seu produto Sociedade Esportiva Palmeiras. No passado recente tivemos tantos aí produtos sendo vendidos. Hoje não é interessante pra Leila Pereira vender o produto porque abriria uma concorrência direta com ela. E outra coisa, quando ela se fala sobre a Crefisa também, né, mudando um pouquinho de assunto na hora de você renovar o seu contrato e abrindo, por que ela já não abre uma concorrência nesse exato momento com a Crefisa? Conflitos de interesse, com certeza, não seria interessante pra ela. Nem ter artigos que possam valorizar o produto Palmeiras e nem também ter uma concorrência direta nesse exato momento. Abra agora, Leila Pereira, abra uma concorrência direta com a sua Crefisa nesse exato momento. Tenho certeza que vai chover de patrocínio Palmeiras. Aí você vai ver que realmente não é só você que está à frente do Palmeiras. Existem outros, outros e muitos outros, talvez empresas muito mais fortes que a sua, querendo patrocinar o Palmeiras. Palmeiras é um produto muito forte. Lembrando que você saiu do nada e se tornou a Leila Pereira graças à Sociedade Esportiva Palmeiras. Não se esqueça disso não, não esqueça disso não, tá bom? O poder faz mal pra alguns. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí, vocês acham que realmente os conselheiros vão levar a fundo tudo isso daí relacionado ao impeachment da Leila Pereira? Tomara, hein? Porque caso ela não reflita sobre tudo que ela está fazendo diante dessa situação do Palmeiras, ela que realmente vai procurar novos ares, vai patrocinar outros clubes. Quem sabe outros clubes não vão ter a mesma passividade que o Palmeiras tem. Aí sim, ela vai sofrer uma certa fúria de outros torcedores. No Palmeiras, ainda você tem que dar graças a Deus que os torcedores, a maioria é civilizado. Tamo junto!